Hoje, mais um dia muito intenso aqui no estande da CNI. Tivemos debates importantes sobre descarbonização, transição energética e também empregos verdes. Isso, sem dúvida nenhuma, é o futuro do desenvolvimento industrial. Também tivemos a oportunidade, a Federação das Indústrias do Estado Espírito Santo, juntamente ao governo do Estado, debater questões que são de relações e deveres entre instituição e governo. E isso tem sido fundamental, a clareza da importância desse debate e conhecer de forma prática o que precisa ser feito. Temos muitas agendas importantes que precisamos cuidar a todo momento. E os assuntos terão continuidade. Amanhã teremos mais agendas aqui no Espaço da CNI. Estão todos convidados.